Um copo foi encontrado na manhã dessa quarta-feira na região nordeste mineira. Trata-se de Wendel Carvalho dos Santos, de 23 anos. O caso foi registrado em Teófilo Antônio. Fantônio Peço vai me falar disso. Ô Fantônio, do que se trata aí o caso aí, hein? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. E Nicomédias, inicialmente, expressar aqui os nossos sentimentos pelo passamento do Wendel Carvalho dos Santos. O corpo foi encontrado na manhã de hoje pela polícia na Rua Peru, na Vila Betel, zona norte de Teófilo Antônio. Segundo informações, uma pessoa que passou o local, viu o corpo, ela foi até o centro da cidade e contou aos militares que estavam de serviço. E aí, outras equipes foram até o local, confirmaram a informação. Foi encontrado o corpo do Wendel com sinais de violência, por disparo de arma de fogo. A polícia civil começou também os levantamentos, as equipes da delegacia de homicídios estiveram no local, os investigadores. Também a perícia e a equipe de ML, o corpo foi recolhido. E aí vamos aos detalhes, Nicomédias. Bom, primeiro que o local não tem nenhuma câmera de segurança, não tem nenhum sistema eletrônico que possa ajudar as investigações. O Wendel era morador da comunidade há muito tempo, não tinha registros pela polícia, segundo a PM. E segundo também, passado para a polícia, ele saiu de casa na noite de ontem, por volta de 11 da noite, e não retornou. E a família ficou preocupada com essa situação, quando na manhã de hoje o corpo foi encontrado. A informação de que ele teria sido executado durante a madrugada. A polícia, por conta justamente de não ter nenhum dispositivo eletrônico, não ter nenhum recurso que ajudasse, não conseguiu muitas informações. Então, Nicomédias, vamos colocar o curió para cantar, para que o disco de denúncia possa ajudar a polícia a conseguir informações de quem e por que estaria interessado na morte do Wendel. Lembrando que esse é o segundo homicídio registrado em Teoflotone em menos de uma semana. E aí, alguém tem que dar resposta, né, Fantônio? As Forças de Segurança têm que responder sobre isso, né? Como que tem matança na nossa região, né? E são jovens, né? São jovens. E a família fica aí sofrendo, né? Sofrendo, né? E aí, eu vou falar, né? E aí, eu vou falar, né? E aí, eu vou falar, né?